Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vim trazer um pouquinho sobre Feng Shui e como a gente pode fazer utilizando ele para introduzir plantas na entrada da nossa casa, no nosso hall de entrada, para atrair boas energias, para atrair boa sorte. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona e as melhores plantas para ter nesses ambientes. Então se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o curtir aqui para dar uma moralzinha aqui para o canal. Se for o caso, já compartilha com seus amigos e vamos para as dicas. Segundo o Feng Shui, a entrada da nossa casa representa a boca do Xi, que é a energia universal. Esse canto é um dos mais estratégicos para colocar plantas, objetos que atraem positividade, boa sorte, energias boas, ou até mesmo no caso de algum elemento, algum filtro para bloquear energias negativas. Como copinha de sal, pinto sal grosso, aquele filtro de sal grosso com carvão. Esse local da casa é por onde entram as pessoas, é por onde entram as energias, tanto boas quanto ruins. A melhor estratégia é colocar objetos e plantas nesses lugares. E as plantas, elas fornecem energia, assim como nós. As plantas são vivas, então elas também trocam energia. E elas podem transmutar esse ambiente. Se a gente for ainda um pouquinho mais longe, essa disciplina chinesa aponta para plantas bem específicas para a 3Sort. E a introduzir essas plantas no hall de entrada da casa, ou na porta de entrada da nossa casa, nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente se a gente não tiver luz suficiente nesse espaço. No entanto, eu trouxe plantas, eu trouxe seis plantas aqui, que vão estar te ajudando, e são muito fáceis de manutenção. A primeira delas é a costela de Adão. Essa planta é clássica, principalmente na região de países tropicais como o nosso aqui no Brasil. Ela tem enormes falhas com buracos, olervuras e com poucos cuidados de manutenção. O nome dela é Mosteira Deliciosa, a famosa costela de Adão. Ela é uma das plantas preferidas do Feng Shui, pois ela traz boa sorte e fortuna, além de purificar o ar, e consequentemente purificando as más energias. Segundo o mapa do Feng Shui, baseado na correta distribuição da casa e nas portas de entrada da energia, o hall de entrada é o melhor lugar para colocar, contribuindo para filtrar as energias nocivas pela entrada da casa, sempre fora de luz do sol direto. Então ela tem que pegar aquela luzinha da manhã, aquele solzinho da manhã, mas não diretamente nela, porque senão elas queimam, tá? Então tem que ter esse cuidadinho ali, mas ela é de fácil manutenção e ela ajuda muito. E fica linda, maravilhosa. A segunda é a Orquídea. A Orquídea é uma das flores recomendadas para o hall de entrada com boa luz. Durante séculos, a Orquídea esteve ligada à beleza, abundância e crescimento espiritual, tornando ela uma planta ideal para irradiar energia positiva no lar e contribuir para um ambiente muito mais harmonioso. Quanto aos cuidados, é recomendado regar a Orquídea três vezes por semana no verão e a cada 10 ou 15 dias no inverno. A Zamiukuka, também conhecida como planta do dinheiro, ela é nativa da África Oriental. Além de seus poucos cuidados, ela também proporciona uma estética simples e elegante, cheia de brilho verde. É uma hora de mistério, que faz dessa planta, com uma cor de nota de dólar, a melhor isca para ter fortuna e dinheiro para dentro da sua casa. O Bambu. O Bambu da sorte é considerado uma das mais poderosas espécies de plantas para atrair boa sorte, principalmente se levarmos em conta o número de hastes. Por exemplo, uma haste representa a vida simples, dois, felicidade e longevidade, oito hastes, sucesso nos negócios. Em relação aos cuidados, o Bambu é uma das plantas mais fáceis de manter, pois você só precisa de um recipiente com água suficiente para introduzir os caules místicos. A Jiboia. A Jiboia é uma das plantas mais versáteis que existem. Graças a sua generosa cascata de caules e aparência viva, é uma planta suspensa que podemos colocar em locais estratégicos e uma certa altura para realçar a natureza da trepadeira, permitir que enrole em faces móveis ou cantos. Também é uma planta ideal para locais com pouca luz, desde que você mantenha o substrato completamente seco entre cada régua. Ela ajuda muito na transmutação de energia. Então, se alguém estiver meio denso, meio para baixo, que entrar na casa, ela já dá uma transmutada nesse ambiente, ela já dá uma transmutada nessa energia. A última e não menos importante é o Comigo Ninguém Pode. A Comigo Ninguém Pode é bastante resistente, não exige cuidados complexos e é uma ótima opção para quem não tem familiaridade em cuidar de plantas. Para quem não tem muita habilidade no trato com plantas, ela pode ser uma ótima escolha, porém, recomendado sempre usar luvas no manuseio para se proteger de possíveis alergias ou irritações na pele. Porém, ela não é tão tóxica como muitas pessoas acham, mas exige um certo cuidado. Mas ela é ótima para também transmutar energias ruins, energias positivas, deixar a nossa casa com um ar mais leve. Ela é ideal para colocar na entrada da casa e fica linda. Depois que ela cresce com os cuidados devidos, é recomendado também sempre tirar as plantinhas, as folhinhas que vão ficando secas. Assim, ela sempre vai ficar verde, viva. E uma dica, né, gente? Não deixem plantas mortas dentro de casa. A plantinha está meio feinha, começou a dar um cuidado melhor nela. Coloca ela para fora por enquanto, pegar um arzinho. Outra dica, deixem elas pegarem plantas que precisam de rega e tal. Deixem elas pegarem um pouquinho de chuva. Também não são todas, mas principalmente essas verdes, que não tem muitas flores, na verdade. Então, elas precisam dessa troca, precisam dessa purificação. Então, de vez em quando, coloquem ela na chuva para pegar um arzinho. Uma chuvinha, uma garoinha. Para elas darem aquela reavivada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam se não é inscrito. Toda semana tem vídeo novo. Todo dia de manhã, agora, a gente está com um projeto de oração aqui para vocês. Toda quarta-feira, tem a nossa quarta da meditação, com o envio de reiki. Então, tem bastante coisa aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma